Porque falar de Natal é falar de moda, moda, Natal, Natal, é moda, moda, Natal. Tudo isso pra atender a sua necessidade. Tô enrolando. Gente, só um minutinho, porque meu microfone caiu. Piasca aí. Tô vendo um negócio andando, achei que era uma barata. Tô olhando, sei lá, pra pedra. Eu não vejo a câmera. Tô clicando na câmera. Ele já tá tirando, né? Dobradistas, acetinado. Fechou, cortou mais um take. Cadê ela, aquela clientezinha?